Olá, hoje eu trago um vídeo sobre um atendimento que eu fiz em sonho. Como assim, Isabela? É, eu também acredito que eu atenda durante os sonhos, mas isso fica para um outro vídeo, quando alguém me pedir para falar sobre como eu me entendo como ser multidimensional. Mas vamos lá. Minha amiga me procurou, porque ela estava com muitas dores no corpo, explicando como é que ela poderia resolver aquela questão. Ela tinha vindo com o irmão dela, e o irmão, ao ouvir a fala dela, falou eu tenho muito medo, a vida inteira eu tive e qualquer coisa eu estou com medo. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Este medo significa que o cérebro dele está em estado de ameaça constante. Por quê? Porque quando nós experienciamos na infância situações de risco de sobrevivência, nosso cérebro entra no estado de ameaça. Só que quando essas situações se repetem, é como se a gente se adaptasse àquela situação de pavor. Então, obviamente, o medo é uma das nossas emoções básicas, trazidas pelo nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro de sobrevivência. Então, ele está sempre em estado de alerta, ativando o medo durante as situações na vida dele. Como resolver isso? Novamente, quando a gente faz a terapia sistêmica, quando a gente faz vários movimentos de constelação familiar, nós podemos olhar, obviamente, com recursos e técnicas para alguns traumas que podem ter ocorrido na infância, para liberar essa pessoa de todo aquele estado de ameaça que ele se encontra. Trazer para o neocórtex, para o entendimento e raciocínio do que aconteceu e como transformar isso na vida. Com relação às dores da irmã dele, o que nós precisamos olhar também em sessão? O sintoma dela, o que vem nos mostrar? O que aquele sintoma quer falar para ela? Então, nós olhamos para aquele sintoma e qual é a dinâmica que está por trás disso para ser olhado e ressignificado. Gratidão.